Boa tarde galera, admiradores do canal e da página de Vonshop, estamos nós mais uma vez aqui, mais um i30, graças a Deus, obrigado a todos que tem i30, que tem feito central pra gente nos últimos dias, temos feito bastante i30, mais um produtinho bem instalado, como eu disse sempre, mostrar um pouco dela aqui pra vocês, essa central multimédia tá equipada com processador quadricor, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash, não é MP5 tá, como os pessoal vendo no mercado aí, nem MP8 nem MP10, de fato é uma central tá, a galera compra aquilo achando que é a mesma coisa, mas não é tá, tô cansado de falar isso nos nossos vídeos, esse modelo já é central, modelo novo, com o vidro, eles mudaram a tela agora de vidro, ficou sensacional, parece uma tela de celular, antes era de acrílico, não era tão bonito assim, e eu também, eles mudaram o sistema de som já com DSP integrado, ele já tem TV digital de série, nós equipamos também esse carro com câmera de ré, tá um pouco escuro, tava parecendo que ia chover agora há pouco, que embarurei né, aí aqui nós temos os aplicativos padrões, temos a prehistórica, você pode baixar qualquer um, vamos abrir aqui o Waze, mas já estava no Waze, funciona também o pesquisa por voz, é, Avenida Pedro Bueno, tá vendo o teste aqui, Avenida Pedro Bueno, já identificou, então você não precisa nem digitar, isso aí, show de bola, São Paulo, aqui também nós temos, é, a gente pode fazer a divisão de tela, né, que a gente sempre mostra nos nossos vídeos, você aperta na tela, segura, vai aparecer aquela taja branca, é só se arrastar, aí ele vai ficar o canal ali, você pega aqui o Waze, por exemplo, você fica com duas imagens, aqui é só dar um play, o vídeo do YouTube tá lá, e aqui você vai ter o mapa, porque aqui como eu tenho ele selecionado no endereço, ele não traçou a rota, vou pôr aqui no Waze, claro que nós não vamos pra aí, é só um teste, tá galera, o que mais? Aqui também nós temos os vídeos do pendrive, tudo pronto, vamos! Obrigado, nós não vamos pra lugar nenhum Waze, ó, a qualidade dessa tela, sensacional, já a versão nova, aqui também nós temos, é, que eles incluíram, eu achei bastante interessante, os green off, que não tinha na versão anterior, se eu quer escurecer a tela aí, pra chegar no local, meio que de risco, sem chamar a atenção, e eles apresentaram nessa versão aqui, um processador de som muito melhorado, que é o DSP integrado aqui, nós temos por exemplo, um qualizador aqui de 30 bandas, eu não vou entrar muito no médio da, e explicar tudo isso, porque tem bastante recurso aí, ele chega até, chega até a ter mais recurso, do que muitos aparelhos no mercado aí, de nome, tem muita mais função aí, coisas que nos aparelhos top aí, de marcas conhecidas do mercado, já há bastante tempo não tem, eu posso acessar o menu também, de localização pelo rádio aqui, ó, DSP, muito mais rápido, e é isso aí, mais um beleza produto, uma beleza instalação, vale lembrar que a Advance Shop, tá no mercado, com setuais multimídia, há 13 anos, né, mas não começamos ontem, antes no início, a gente portava direto, hoje a gente não importa mais, já temos fornecedores no Brasil, essa moldura aqui do i30, também galera, ela mantém o porta-treco, muita gente pergunta isso, pergunta se a moldura perde o porta-treco, ela não perde o porta-treco, tá, ela acaba mantendo o seu porta-treco, e é isso aí, dúvida para mais informações, é só deixar a sua mensagem, siga a gente nas nossas redes sociais, e aí Rafael, tá satisfeito aí o resultado? muito, muito satisfeito, ficou bom aí, ficou como esperado? muito bom, principalmente a moldura, para ser toda preta, é, ficou tudo preto, né, também acho, que quando põe essa moldura nesse carro, fica pretão aqui, acho que fica mais top, que aqueles detalhes que tem na outra, é, também gosto, isso aí galera, aquele ótimo final de tarde a todos, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau.